Boa noite a todas e a todos. Obrigada, Riva, pelas boas-vindas. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite aí. Boa noite a pais, professores e quem mais tiver por aí. É um prazer estar com vocês, estar com a Escola Eu Bem, a gente acompanha aí desde o início, né? E é gostoso escutar a Riva dizer que eu era lá uma aluna, né? Da Escola Waldorf-Dofsteiner, quando ela já era professora. E como a gente continua aluna a vida inteira, né? Porque a tarefa não acaba nunca. A gente sabe que mesmo como professor, nosso caminho é infindável, é aprender como ser humano também, né? Então, é isso só para a gente dar esse início. Eu tenho algumas telas para apresentar para vocês, eu queria desenvolver justamente esse assunto para o qual eu fui convidada gentilmente pela Riva, a gente está conversando já há algum tempo, e então é justamente a pedagogia Waldorf na contemporaneidade, que é um tema que tem, que eu tenho pensado, refletido, tratado, pesquisado, olhado, porque de fato ele me chama muita atenção e eu acho que como um todo nós precisamos olhar o que que é a pedagogia Waldorf hoje, né? E eu vou compartilhar aqui a tela, só queria dizer para a Riva, o Riva, meus colegas dizem que baixinha eu nunca fui, pequena eu nunca fui, que eu já nasci meio grande. Então, isso é uma coisa que sempre eles trazem para mim, você, quando eu falo que era pequenininho, não, 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 já nasceu meio grandinha mesmo. Então, aqui, a pedagogia Waldorf na contemporaneidade, só para a gente conversar um pouco, eu gosto muito, quem já me viu falar, já viu trazer essa tela, que fala justamente essa, esse bonito verso, essa bonita passagem, né? Epígrafe do Miacouto, nada demora mais que os cumprimentos africanos, se saúdam os presentes, os que se foram, os que chegaram, para que nunca haja ausentes. Então, realmente, quando a gente começa uma palestra, ainda mais depois de uma pandemia, pensar naqueles que estão, naqueles que se foram, e naqueles que ainda estão por chegar. Também hoje, domingo, segunda-feira, depois de um domingo, dia das mães, mais uma frase do Miacouto, na barriga da mãe, não se tece apenas um corpo, fabrica-se uma alma. Então, as mães ainda, uma homenagem, em relação ao dia de ontem, e aqui, mais uma chamada consciência, como a gente precisa pensar nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, refugiados, refugiados na Ucrânia, mas refugiados também no mundo inteiro, pessoas passando aí dificuldades, tristezas, medos, problemas, aflições, muito sofrimento, e a gente não pode deixar de estar, de alguma forma, com essas pessoas. Mais uma reflexão, que talvez no final ela seja compreendida, que talvez agora não dê para entender o que eu estou dizendo, mas talvez depois no final eu consiga complementar, fazer um complemento a essa fala aqui do Alan Kaplan, que diz, as normas vão se entrecheirando na medida em que permanecemos no cativeiro de nossas próprias insistências, de nossa própria presunção, de achar que podemos mudar o mundo, agindo sobre ele. Então eu trago um pouco essa fala também, por conta de todo esse ambiente de polarização que nós estamos vivendo, tão forte, onde cada um acha que pode agir de uma certa forma no mundo, e até o final eu espero que eu consiga explicar essa frase aqui do Alan Kaplan de uma forma que fique mais claro. Eu vou interromper mais uma vez o compartilhamento um pouquinho, só para falar para vocês que a Pedagogia Valdo, como vocês sabem bem, fez seis anos, cem anos, e nesses cem anos, agora a gente já está com 103 anos, e se passou aí tanto tempo da fundação dela, e às vezes é difícil entender, né, o que é esse tempo todo que já se passou. Ela foi fundada em 1919, lá em Stuttgart, na Alemanha, como uma escola bastante inclusiva, porque ela era para os operários daquela indústria, era uma escola para todos, para os funcionários, filhos de funcionários, filhos do diretor, filhos do presidente, filhos de quem estivesse ali, ou seja, então, fundou-se realmente, num momento de crise, uma escola que acolheu a todos os filhos dos funcionários que estavam ali neste ambiente. E para pensar o que são cem anos, da última vez, acho que a Riva também gostou dessa minha passagem, eu comparei um pouco esses cem anos para a gente pensar na minha avó. Então, a minha avó era uma mulher que chegou aos 101 anos. Então, a pedagogia Waldorf está com 103, mas ela chegou a 101. E o que significa 101 anos? Uma avózinha que nasceu na Alemanha, como a pedagogia Waldorf, ela veio para o Brasil como a pedagogia Waldorf, ela veio de navio, a pedagogia Waldorf também veio de navio para o Brasil, e ela chegou no Brasil, se encantou pelo Brasil, casou no Brasil, teve filhos, netos e bisnetos, aprendeu a língua, apesar de ter um sotaquezinho, virou uma brasileira, entregou seu passaporte alemão e virou uma brasileira. E interessante a gente pensar que ela era uma mulher muito ativa, cuidava da família, tinha valores, princípios, trazia toda a sua cultura, que mais e mais ela foi mesclando e disseminando, conhecendo e aprendendo com o Brasil e com os brasileiros. E é muito bonito a gente pensar que, puxa vida, essa vozinha tão incrível, mulher baixinha, forte, forte no sentido de força, porque ela era magrinha, muito disposta, muito alegre, dizia que a gente precisava se movimentar, que a vida era movimento, ela levava a gente para passear na chuva, porque tinha que entrar na chuva também, passeio era a chuva também, e que a gente precisava se movimentar, e que o segredo da vida era ver a vida sempre por um lado positivo, mesmo as situações difíceis deveriam ser vistas por um lado positivo. E essa minha super vozinha, ela conheceu o Telex, o Telégrafo, ela saiu da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, após uma catástrofe muito grande da humanidade, e ela, então, ela não conheceu o celular, ela também não conheceu o computador, ela também nunca imaginaria chegar a algum lugar em São Paulo usando o Waze, muito menos, quer dizer, talvez ela tenha usado aquelas páginas, aquele guia, sabe, que se tinha antigamente, que se usava um guia para se achar as ruas em São Paulo, mas o Waze, ela não pode nem imaginar que alguém tivesse um celular, e com o Waze chegaria a algum lugar. Minha avó também, de forma alguma, poderia imaginar que se pediria comida por aplicativo, né? impossível, inimaginável, e algo abominável, provavelmente, para ela imaginar que alguém pediria comida por aplicativo, ou que moedas seriam bitcoins, que nem se saberia onde eles estariam, existiriam. Uma coisa inimaginável, provavelmente, para minha avó. também que uma indústria, uma startup, uma unicórnio, poderia valer mais do que uma siderurgia, uma indústria de bens, de capital. Seria inimaginável para ela. Então, eu trago isso um pouco para a gente ver, quer dizer, quanto tempo a Escola Waldorf foi fundada, e como, assim, essa minha avó conseguiu trazer os princípios, conseguiu trazer tantos valores para a família, né? E isso fica, isso está presente, isso vive dentro de nós, mas quanta coisa aconteceu, e quantas inovações, quantas coisas existem no mundo que ela desconhece, e que, provavelmente, dentro do ambiente de uma Escola Waldorf, isso também seja um pouco nesse sentido. E agora eu vou compartilhar de novo, para a gente poder dar uma olhadinha. E, assim, eu queria mostrar para vocês como é que essa Escola Waldorf começou no Brasil. Essa aqui foi a primeira Escola Waldorf no Brasil, em Higienópolis, na Rua Buqueque Lins, um pequeno jardim, Waldorf, com primeiro e segundo ano. Vejam as pessoinhas, as cores das pessoas, as roupas, as roupas das professoras, o sapatinho da professora, né? Amanhã eu vou aí dar um pulo nael bem, ver como é que essas professoras estão vestidas, se parecem um pouco com isso ou não. Todo mundo loirinho, né? Uma realidade realmente que veio de navio importada da Alemanha e chegou aqui no nosso Brasil. E a gente não precisa ter vergonha, e a gente não precisa achar isso ruim, simplesmente esse foi o caminho, o caminho de chegada ao Brasil da Pedagogia Waldorf. Aqui a dona Leonor, uma pessoa incrível, está viva, mora em Botucatu, e é uma das nossas grandes mestras aí da Pedagogia Waldorf. A Riva conhece ela muito bem, e realmente nós temos grande admiração pelo trabalho dela e do senhor Ítalo. E aqui a Escola Waldorf, aquela casinha ficou pequena, teve que vir aqui para o alto da Boa Vista em 1959, e um sítio virou uma escola, e hoje em dia a gente está no meio de um bairro, como isso cresceu, ou seja, como tudo isso cresceu. E realmente a gente vê que essa pedagogia chegou, chegou para ficar, se a gente olhar para o nosso movimento hoje, como a gente realmente expandiu, cresceu e cada vez mais está chegando nessa propriedade do nosso país. Aqui mostrar um pouco, então, nada é tão contagioso como exemplo, a gente tem esse exemplo dos antigos, que é tão bonito, tão maravilhoso, tão importante a gente valorizar, mas como é importante a gente se vincular ao nosso país, ao nosso lugar, à nossa realidade, à nossa cultura, e ao nosso momento histórico. E é um pouco disso que a gente vai falar, como que nós aprendemos, como que as nossas crianças aprendem, como é que a gente aprende por meio desse maravilhoso exemplo de sala de aula. Através desse exemplo, daquilo que vem, que a gente herdou, que a gente está cultivando, que a gente está vivendo, e a gente consegue passar isso para as nossas crianças. Eu gosto demais dessa foto, eu acho que a gente só vê isso mesmo em uma escola Waldorf, onde o ritmo, esse ambiente tão incrível, de imitação, que é cultivado, cuidado, preservado, todas as crianças estão fazendo, como a professora, e até a menininha do lado dela está virando para ver se consegue realmente acompanhar a beleza desse gesto. Aqui também, um ambiente tão importante nosso, como a gente consegue envolver as crianças nas nossas atividades, como a gente consegue fazer com que eles participem intensivamente daquilo que a gente traz para eles. Aqui no caso, uma narrativa. A criança está comendo, esse menininho aqui na frente, ele está comendo a narrativa, ele está de fato se alimentando. Não é de comida, mas é de leite anímico, como diz o Steiner, ele está realmente comendo. Aqui, como é pela interação, pelo social, pelo vivencial, realmente através da vida, do movimento, das atividades, a gente consegue se aproximar desse aprendizado. Ele é realmente um processo entre alunos, entre professores, entre as pessoas que estão no ambiente educativo, a família, os funcionários, todos eles estão vinculados ao ambiente de aprendizado. E como que a criança se vincula ao aprendizado? Por meio desse maravilhoso exemplo que é o professor. Esse professor que é o nosso regente de sala, que é a pessoa que, assim nós chamamos, é uma autoridade, uma autoridade amada, porque ele procura compreender a antropologia, procura compreender a criança, o momento de desenvolvimento da criança. e ele recebe essa criança com abertura e nesse espaço entre a criança e o adulto, a gente quer que ali viva algo muito edificante. Então a gente pode dizer, e como diz a Hannah Arendt, o espaço entre é um espaço muito importante. É ali que as coisas acontecem, é ali que o imponderável acontece, é ali que muito do ensino acontece e a gente não está nem vendo. mas é nessa relação invisível que a gente percebe que há muitas, muito aprendizado, muito aprendizado tácito que acontece por fios invisíveis, por coisas que a gente não consegue perceber e visualizar. Aqui de novo, essa interação, esse espaço entre, essa possibilidade de vivenciar, viver a matéria, a disciplina, aquilo que é trazido. Também aqui, mais uma vez, algumas imagens de como a vivência, a interação, a experimentação, a possibilidade de realizar, não de aprender com a cabeça, mas de tudo estar no momento, interagindo com o aprendizado, o novo. então a gente pode dizer assim, resumindo um pouco, essas imagens que a criança aprende na relação, na relação com o adulto e com os demais, aprende em confiança, precisa ser um ambiente de confiança, um ambiente onde a gente se sente encorajado a aprender. pela imitação, a gente está imitando o ambiente, as pessoas, aquilo que a gente está vendo. Através do encorajamento, vamos encorajar a criança para que ela supere, para que ela dê passos, para que ela possa se sentir encorajada a superar as suas dificuldades. De forma diversa, ou seja, não é de uma forma só, mas de muitas outras maneiras, nós vamos trazer os assuntos e eles podem assim ser vivenciados. Por meio do diálogo, por meio da conversa, o próprio currículo é um diálogo, não é um monólogo, é algo que também acontece entre o professor e a sua sala de aula. de forma integral, artística, não é só por meio do pensar, mas a criança vai aprender por meio do pensar, por meio do envolvimento, do sentir, e por meio da realização, do fazer, do colocar aquilo que ela está trabalhando em sala de aula, em prática, por meio de desenhos, por meio de escrita, por meio de formas, por várias maneiras onde ela consegue colocar isso na vida. Pela escuta, a gente precisa escutar, saber o que essa criança está trazendo, pelo envolvimento, participando ativamente, não é passivamente, mas é ativamente que algo acontece dentro dessa possibilidade de um ensino. O artístico, que justamente não deixa só que algo fique na cabeça, ou só na ação, mas justamente ele faz a ponte entre a reflexão, o pensamento, e a ação, ele faz esse meio termo e engloba o pensar e o querer, trazendo esse sentir tão à tona, o ensino verdadeiro, a veracidade, a importância de trazermos realmente o conteúdo de uma forma muito verdadeira e de sermos muito verdadeiros, translúcidos, de sermos realmente pessoas que nós conseguimos encontrar, enxergar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, aquilo que precisamos superar e como é importante que isso esteja claro dentro de uma sala de aula. entendendo a disciplina como um meio, a disciplina não é um fim, mas tantas coisas acontecem quando eu trago a alfabetização ou os números ou a história do Brasil ou a geografia do Brasil, tantas outras coisas, ética, moral, cultura, interação, tudo isso é muito mais formativo do que simplesmente aprender a saber fazer uma conta ou saber ler e escrever, mas tantas outras coisas as crianças aprendem por meio de um caminho junto a uma disciplina. E compreender a singularidade de cada criança. Isso também é uma das grandes tarefas da pedagogia Waldorf, compreender, respeitar, cultivar e trazer essa singularidade de cada um para este grupo, para que o grupo possa trabalhar junto mesmo com tantas individualidades e tantas singularidades. E quais são os objetivos da educação? Puxa, a educação, a gente escuta tanto, e lê nos jornais, em tantos lugares, a educação serve para passar no vestibular e a escola é boa para entrar para entrar na faculdade, para ter um emprego, para isso, para aquilo, para ser um técnico, um tecnólogo. E sempre que a gente diz que a educação é para alguma coisa, a gente provavelmente está incorrendo em algum erro, em algum... Estamos deixando de ver alguma coisa muito importante que é justamente a singularidade de cada criança. Então, dizia um professor meu, muito querido, da Universidade de São Paulo, quando a gente diz que a educação é para algo, a gente provavelmente está negligenciando, está deixando de atender algo na criança. A educação tem esse grande princípio de possibilitar que cada um possa fazer o seu caminho, que cada um possa se desenvolver à sua maneira para poder carregar a sua mochilinha, expressar-se na vida e colocar-se nesse mundo desenvolvendo-se para poder em algum momento chegar à liberdade. Então, é um capítulo bastante importante esse não objetivar a educação. E aí, eu acho que a gente se aproxima um pouquinho mais, porque agora a gente falou de coisas que eu acho que todos vocês conhecem, que foi, que é justamente, são um pouco dos pilares da nossa pedagogia Waldorf, e agora, depois desses 100 anos, a gente percebe que realmente algo aconteceu, né? A gente percebe que alguma coisa aconteceu, né? Na pedagogia Waldorf, percebemos que um pequeno bichinho, um pequeno vírus, causou um revertério tão grande na nossa civilização, tantas coisas foram questionadas e são questionadas, parece que as coisas que estavam ali, ocultas, debaixo do tapete, vieram à tona, e também dentro da pedagogia Waldorf, muitos aspectos precisam e deveriam ser revisitados, olhados, analisados, trabalhados, para que realmente seja uma pedagogia que não pare nos seus cento e poucos anos, mas que a gente possa dizer a pedagogia Waldorf tem fôlego, tem interesse, tem abertura para mais 100 anos, e que a gente possa festejar 200 anos e não só os nossos 100, mas que a gente possa realmente se interar de tal forma do nosso tempo para que a pedagogia Waldorf atinja outros patamares, mas para isso ela precisa se revisitar, como a minha avó tinha, que tinha tão lindo os seus fundamentos e dos quais eu hoje usufruo dos fundamentos da minha avó, dos princípios da minha avó, da ética, da cultura da minha avó, mas eu preciso constantemente me atualizar, não posso ficar com o telex, com o telégrafo, e com o vocabulário que ela usava, e tantas novas coisas precisam ser revisitadas, os erros, os equívocos da geração dela, então muitas coisas precisam ser analisadas e olhadas, isso não quer dizer que eu vou rejeitar, ou vou deixar minha avó ou não vou usar e munir os princípios dela, mas eu preciso revisitar tudo isso, isso que é tão importante porque a gente acha dentro da pedagogia avó, que nós conhecemos tudo, dominamos tudo, somos os grandes, temos respostas para tudo, e na verdade eu acho que nós estamos num momento onde nós precisamos reavaliar, então o que que nós precisamos revisitar, a meu ver, o que seriam assuntos importantes de serem revisitados, os aspectos culturais, né, a gente realmente conseguiu chegar no Brasil com a pedagogia Valdors, a gente realmente está conseguindo fazer um currículo que dialoga com o Brasil, isso é algo muito, muito importante e relevante para o mundo inteiro, a pedagogia Valdors no mundo inteiro, porque temos realmente escolas Valdors em muitos e muitos países do mundo, e a gente está conseguindo olhar para isso, ela foi importada, de fato, minha avózinha também foi importada, mas a gente consegue trazer, olhar para essa pedagogia nos diferentes, nas diferentes regiões brasileiras, porque o Brasil não é uma Alemanha, um estado pequeno do nosso país, o Brasil é imenso, nós temos tantas regiões diversas, a gente consegue olhar para esses aspectos culturais e de uma forma a fazer uma pesquisa local, conhecer esses lugares, conhecer as cores, as músicas, a cultura, as histórias, as parlendas, conhecer as fibras, os materiais, as narrativas que vivem nesse lugar e trazê-las para dentro da sala de aula, uma vez que o currículo é um diálogo e não um monólogo e nem uma imposição que vem de um outro país, então isso precisa ser olhado, essa proposta curricular que vai conversar com os meus alunos, com a minha região, com os meus pais, com o espaço que eu ocupo, um espaço que eu ocupo em São Paulo, uma escola lá, antiga, no alto da Boa Vista, é muito diferente de uma escola que está no centro de São Paulo e que tem restrições de espaço, é muito diferente, mas tudo isso é possível desde que a gente revisite essa proposta curricular, também a fragmentação disciplinar, fragmentamos muito, a escola comum fragmenta demais as disciplinas, mas mesmo na pedagogia Waldorf, o professor de alemão fala uma coisa, o professor de inglês fala outra, o professor de classe fala outra, como é que a gente pode unir muito mais para que os conteúdos ganhem mais e mais sentido e significado, ganhem realmente uma estrutura que faça muito sentido, é como se a gente desse um segundo corpo para os nossos alunos de uma estrutura, uma coerência, uma significância do conteúdo que a gente traz. E a disciplina, né, vista como um fim, né, tudo na disciplina é aquilo que vai engrandecer a vida dessa criança, é um banho de cultura, é um banho de pensar, de sentir, de querer, tudo isso junto, né, o artístico, o cognitivo e a atuação fazem de uma disciplina algo integral, que dá realmente uma sustentação e uma vida para a criança. O valor da comunidade no processo formativo da criança é um outro ponto a ser revisitado. Como a gente pode trabalhar mais com o entorno, com a comunidade, com os funcionários, com tudo aquilo que vive dentro da escola. Não ser algo, assim por dizer, exterior, né, que não faz parte, né, aquele é funcionário, aquele é cozinheiro, aquele é copeiro, não como todos podem fazer parte do processo formativo de uma criança. Então, aqui, repensar, o que a gente precisaria repensar, né, essa relação com a família e com a comunidade. Eu acho que nos últimos anos nós perdemos muito, muito, muito. Eu vejo que vocês, na Eubem, têm feito um trabalho muito forte, muito próximo das famílias, mas isso nem sempre é o caso. tenho visto outras escolas onde muito pelo contrário, há um distanciamento muito grande e a gente precisa imaginar que todos são educadores. O porteiro, o moço que traz, dirige a van e traz as crianças para a escola, ou aquele que leva as crianças a pé para a escola, a cozinheira, a faxineira, o moço que faz a contabilidade, o professor, todos nós temos um aspecto formativo e a gente deveria unir forças e trabalhar juntos e aproveitar disso para realmente fazer esse espaço educativo. Repensar qualquer tipo de padronização de resultados. Eu sei que na escola Valder isso é muito menos, mas a gente tem sim ainda muitos resultados que a gente quer padronizar, que a criança precisa disso ou precisa daquilo em algum momento. e como isso muitas vezes restringe o resultado que a gente pode atingir com algumas crianças. A valorização das competências estabelecidas pelo mercado, bem claro, na escola Valder a gente não educa para o vestibular, a gente não faz trabalhos disciplinas para passar no Enem, mas a gente tem um trabalho para a vida muito maior do que qualquer coisa tão restritiva como esses objetivos, mas a gente sente a pressão mesmo na escola Valder de pais e etc. e tal, em relação a esta cobrança quanto aos exames, a vida futura da criança, do jovem, aquilo que ela vai ser um dia, enfim, isso acaba impactando também ainda na escola, escutar mais as crianças, observar mais as crianças, pesquisar mais essas crianças, elas nos dizem coisas preciosas e a gente não tem tempo, não consegue parar para respirar, para escutar, para ouvir, para perceber, para observar e a gente perde muito nesse processo de pressa que a gente tem nessa vida maluca. O uso das tecnologias de informação é mais um dos aspectos que a gente precisa rever, lógico que ela não faz parte desse trabalho com as crianças pequenas, mas como mais e mais isso pode ser algo não execrado pela escola, mas como isso pode de alguma forma para os maiores estar presente, integrando também de alguma forma algumas disciplinas, algumas abordagens, algumas possibilidades que a gente possa trazer a essa, algum tipo de tecnologia dentro da escola. Aí, naturalmente, muito, muito diferente de idade para idade, mas às vezes a gente precisa repensar como essa tecnologia está dentro da nossa escola. também os problemas mundiais que a gente está vendo, me referi a algum deles no começo, a importância da gente olhar para isso e não deixar passar, mas de ter algum tipo de proposta, algum tipo de reflexão, ainda mais com os maiores, mas mesmo como colegiado, como adultos, como pais, por que não olhar um pouco mais para isso, ver o que está nos acometendo e como nós podemos ter algum tipo de contribuição. A escola Waldorf tem o dever de contribuir com a sociedade e o dever também de olhar para essa sociedade e ver como, de que forma nós podemos contribuir. Qual o chamado da contemporaneidade? O que é que saiu de baixo do nosso tapete? O que é que está gritando para que olhemos e tomemos algum tipo de posicionamento? A desigualdade clama por algum tipo de encaminhamento. A gente está, nós que vivemos no país, vivemos isso todos os dias, dentro das escolas e fora delas, e não temos ainda um bom encaminhamento. Sei que a escola é o bem, está fazendo vários processos para buscar atender famílias de uma forma mais diversa, buscando um pouco esse princípio que nós temos justamente na primeira, na fundação da escola Waldorf. Isso é muito bonito e muito importante. O racismo não dá mais, estava ali debaixo do nosso nariz e estruturalmente eu diria que somos todos racistas e como esse trabalho precisa ser feito entre nós, dentro das escolas, e por isso tem tido também todo um trabalho junto da federação e a sociedade antroposófica, onde se está olhando para essa questão, para que a gente possa perceber, diagnosticar e a partir disso ter atitudes propositivas em relação ao racismo. Sustentabilidade. Precisamos lidar com esse tema das formas diferentes em relação às idades das crianças, mas a sustentabilidade precisa estar dentro dos nossos processos. Talvez seja mais importante entender sobre como lidar com a sustentabilidade do que efetivamente muitas das disciplinas que nós temos hoje, porque se não sabemos cuidar do nosso mundo, talvez não precise nem aprender a ler, escrever, porque não teremos mais mundo. E a gente está lidando de uma forma muito superficial em relação a esse grande problema que nós temos. A inclusão também faz parte das nossas propostas e precisamos dar muita atenção a ela. As relações sociais deterioradíssimas hoje em dia, como trabalhar isso, dignidade humana, as pessoas são dignas por natureza e como a gente consegue fazer com que isso seja um assunto da escola, né? E como nós precisamos ser os exemplos para os nossos alunos, para as escolas e para o entorno. e o professor é um grande agente que precisa estar focado na dignidade humana. Como fazer isso ser uma realidade? E isso ele precisa trabalhar muito dentro de si, em si. A espiritualidade, né? A consciência, como esse assunto bate a nossa porta, que tipo de espiritualidade, como a gente precisa trabalhar a nossa consciência, como mais a gente precisa estar consciente de todos os processos que nos cercam e como é difícil. O limite da ciência está aí posto, né? Vivemos isso o tempo todo, ela tem um ganho incrível, nos ajuda incrivelmente, mas também tem algumas pautas que nos restringem bastante em nossa vida. As guerras, a guerra atual, coisas inimagináveis, a polarização que a gente vê acontecer tão forte, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, as questões de gênero, como abordar este assunto, são tudo conquistas, são tudo assuntos que precisam nos ocupar, né? E talvez falar um pouco da urgência, né? Qual é a nossa urgência? e aí eu digo, nós temos muitas urgências, todas essas que eu falei, acabei de dizer, são urgências, mas assim, antes de mais nada, qual seria essa grande urgência? Que eu acho que fazemos pouco, é fazer uma leitura de contexto. Então, só para explicar um pouquinho melhor, né? nós estamos na nossa escola, somos professores, temos antropologia, temos todos, a antroposofia, o nosso nosso dispor, lemos, estudamos e sabemos, e muito que bem, né? É tudo aquilo que minha avó trouxe para mim, e é um presente, e eu me pauto, e está nos meus fundamentos. mas, como agora ler o contexto deste mundo? Não aquele, do Steiner, este agora. E isso é muito difícil, porque a gente continua repetindo e falando, olha, mas o Corpo Etero, Castral e o Eu, a gente continua com uma retórica que ela já não é mais, não está mais ancorada no nosso momento, na realidade do nosso momento. então, além de tomar cuidado com esse vocabulário, olhar para esse vocabulário, é como ler o contexto que nós estamos vivendo, e como isso que é uma bagagem maravilhosa, pode ser uma ajuda, uma grande ajuda, uma grande forma de olhar para o contexto e ter propostas para o contexto que nós estamos vivendo. Leitura de contexto não é fácil, mas a gente não faz, então a gente fala, ai não, o Steiner falou que não pode essa cor, ah, também não pode isso, porque tem que o Steiner falou e eu li naquele livro que só pode assim ou daquele jeito, ou precisa, ou não pode, ou deve, então, isso são, acho que os grandes desafios que a gente tem na pedagogia de avalda, então olhar para essas maravilhas que nós temos na antroposofia e na pedagogia de avalda, mas ver dentro do contexto faz sentido, e o que a gente pode fazer de novo diante desta situação que nós temos, como é que a gente lida com a tecnologia, ela é um demônio, eu não posso falar que ela é um demônio porque meu pai e minha mãe passam o dia no computador, então eu vou chamar os pais dos meus filhos de demonizados, então tem várias coisas que não cabem, a família de marido e mulher não é mais assim, talvez fosse muito, muito, muito antigamente, na época da minha avó, mas hoje é diferente, e como a gente usa essas preciosidades, essas pérolas, que estão alicerçadas na pedagogia e avalda e na antroposofia, para ter propostas e para olhar, então eu não posso mais partir de premissas dogmáticas que eu posso, não posso, devo, não devo, ou a mãe pode, ou não pode, a gente precisa ler o contexto, com a consciência, verificar se faz sentido ou não faz sentido, e talvez faça outro sentido para hoje em dia, tem aquele grande paradigma, não pode usar lápis preto, na educação infantil e no primeiro ano, etc e tal, faz sentido isso hoje, uma professora me disse outro dia que faleceu o pai e a mãe de uma criança, então a criança estava órfã, já estava atendida, estava com a família, etc e tal, mas ela falou, gente, ela só dá para ela pintar preto, não dá para ela pintar amarelo, preto é a expressão da alma dessa criança, preto, rabisco, rasgar, é um momento de tristeza, de revolta, de momento dificílimo, então preto, muito preto para essa criança, porque ela precisa expressar essa dor que ela está vivendo, então hoje a gente precisa lidar muito mais com esse fundamento maravilhoso, mas fazendo uma leitura de contexto, uma leitura da nossa vida hoje em dia e assim a gente pode contribuir e o bonito da pedagogia Waldorf é poder contribuir com as questões do mundo e não só da minha escola, com a educação do nosso país, das outras escolas, precisa ser pedagogia Waldorf? Não precisa ser pedagogia Waldorf, mas a gente pode contribuir com assuntos para a escola pública, com alguns aspectos que a escola pública pode ter, outras escolas, qualquer uma escola pode ter aulas de música, pode ter movimento, pode entender que a arte faz sentido, enfim, não preciso deixar isso no meu contexto, eu tenho um dever em relação a isso, eu não posso olhar só para o meu umbigo e só olhar para a minha escola, eu preciso olhar para um contexto maior, olhar para o meu Brasil, olhar para o mundo e possibilitar que outros tenham isso. No nosso Brasil é impossível a gente não olhar para o que acontece, né? 40% das crianças não foram alfabetizadas nesse momento de pandemia, né? 60% de jovens evadiram do ensino médio. A gente vai ficar olhando para tudo isso e dizer eu não posso fazer nada porque o Steiner disse que eu preciso fazer isso e aquilo, não dá, a gente tem responsabilidade em relação a todo esse contexto. E isso é que vai, não preciso dizer para os meus alunos que eu estou preocupada, meus alunos de primeiro ano que eu estou preocupada com as crianças que não se alfabetizaram, mas o movimento, o meu movimento interno em relação a isso, o movimento do meu colegiado para buscar soluções, o movimento do meu colegiado para trazer a brasilidade para dentro da sala de aula, a diversidade para dentro da sala de aula, esse movimento é que é formativo para os meus alunos naquele espaço entre, onde eu não preciso nem falar, nem ter retórica, eu preciso fazer, mostrar, estudar e me posicionar. isso é muito e profundamente formativo. Não só aquilo que eu digo, mas aquilo que eu estou realmente realizando e trabalhando dentro de mim. Então, só para trazer um pouco mais uma outra urgência ainda, além da leitura, dentro dessa leitura de contexto, essa frase do Carlos Nobre, muito importante, se continuarmos a perturbar os ecossistemas naturais de todo mundo, especialmente os tropicais, vamos gerar uma pandemia a cada dois meses. Então, essa responsabilidade que nós temos em relação ao meio ambiente e como isso é um trabalho da educação, como isso é um trabalho da escola. a pedagogia de avaldo precisa estar aberta para o diálogo. Ela precisa conversar com o mundo, com as coisas, com acontecimentos, com o que acontece no jornal, com outras linhas pedagógicas, com outras escolas. Outras pessoas fazem coisas incríveis. a gente pode aprender, a gente pode dividir, a gente pode ter realmente uma interação maior com outros, não dá para trabalhar sozinho, isolado. O movimento váldo precisa se colocar realmente em conversa, precisa trabalhar com outros. O trabalho colegiado não é um professor que vai fazer milagre, é o colegiado que vai fazer milagre. As coisas precisam viver dentro do colegiado, ali é que isso acontece, ali as grandes transformações podem existir. O ensino integral realmente essencial, onde a gente traz as essências para os nossos alunos, aquilo que é importante e faz uma diferença de uma forma muito viva, não fragmentando, não realmente dividindo, mas integralizando. A humanidade compartilhada, essa compreensão que nós não somos uma unidimensionalidade, é um conceito do Amartya Sem, onde a gente entende que eu não sou uma dimensão só, então agora vou usar umas palavras, por favor, não me interpretem mal, eu não sou só bolsonarista ou só lulista, eu também sou mulher, então além de ser lulista, por exemplo, eu sou mulher, então eu posso conversar com a Riva, eu também gosto de esportes, eu posso conversar com alguém aí que faz esportes, eu também gosto de caminhadas, eu tenho interesse por literatura, eu gosto de música, eu gosto de pedagogia, então a gente acha que as pessoas têm uma unidimensionalidade, ela é isso, ela é feia, ela é bonita, ela é alta, ela é magra, ou ela é lulista, ou ela é bolsonarista, ou ela é de direita, ou ela é de esquerda, ou ela é de senhora, ao invés de entender que nós temos muitas coisas que a gente tem em comum, né, e isso é que a gente precisa fortalecer, e não o que a gente tem de diferente, apenas refortalecer esse um ou dois aspectos, mas trazer aquilo onde a gente tem tanta coisa para compartilhar, as parcerias, precisamos ser muito mais parceiros, sozinhos não vamos chegar a canto algum, muitas e muitas parcerias, diversidades, diferentes autores, precisamos saber o que acontece no mundo, precisamos conversar com esse mundo, precisamos ler jornal, ver notícias, enfim, saber o que está acontecendo, para saber se posicionar, saber se representar isso, saber pensar em possibilidades, a humanidade, né, e a humildade, os direitos humanos, isso é tão importante a gente cultivar isso dentro dos nossos espaços, humildade é uma coisa assim que na pedagogia a Valdafa a gente não tem muito, porque a gente acha que a gente sabe tudo mesmo, e é necessário a gente compartilhar mais, escutar mais, e aprender com os outros, auto-educação, meditação, desenvolvimento pessoal, então só com uma auto-educação profunda a gente consegue lidar com essa multidimensionalidade, onde a gente não é uma pessoa só, onde a gente pode compartilhar tanto com outros, então essa transformação pessoal, esse desenvolvimento pessoal, é isso que forma os nossos alunos, a flexibilidade, a educação como arte, tão importante, porque integra esse ser humano e possibilita uma expressão muito maior do que só um pensar, mas aqui a gente percebe realmente um ser humano integral conseguindo se expressar, um professor pesquisador, ele olha, ele quer saber, ele quer observar o seu aluno, ele quer ir além daquilo que está escrito em algum livro, porque cada um de nós, dentro da sua sala de aula, tem um ecossistema, tem uma vida, ali tem vida, e dentro da vida é ali que a gente pode pesquisar, conhecer, descobrir, fazer grandes transformações, e enriquecer a pedagogia mais e mais, por meio dessa pesquisa dentro da própria sala de aula, trazer propostas para a educação, interesse pelo mundo, e lidar com a liberdade com responsabilidade, então a liberdade é maravilhosa, mas ela só funciona com a responsabilidade, tem um autor muito incrível, que o Viktor Frankl, se alguém conhecer, ele diz, no mesmo jeito que existe uma estátua da liberdade, na costa leste dos Estados Unidos, tinha que haver uma estátua para responsabilidade na costa oeste dos Estados Unidos, para que todo mundo compreendesse que só é possível liberdade com muitas responsabilidades, uma sem a outra não formam um caminho bom, vira libertinagem, né, então aqui ainda uma uma imagem, né, dessa importante da gente se estudar, se conhecer, se autodesenvolver, o Rudolf Steiner dizia, né, que é este o caminho, o único caminho realmente para um professor, esse autodesenvolvimento e realmente é um ponto de mutação e de transformação, inclusive para todos ou a maioria desses males que a gente vive hoje em dia. E aqui, essa grande, esse grande compromisso que nós deveríamos ter com esse ideal de que todas as crianças brasileiras, né, sejam atendidas em escolas de qualidade e a pedagogia Valdolf Thayy já demonstrou que ela tem condições de atender as crianças nas mais diversas realidades, nos mais diversos âmbitos culturais, étnicos e como ela não é uma escola cara, ela é uma escola que tendo bons professores, tendo professores bem formados, a gente tem aí escolas incríveis, né, sociais, escolas que atendem várias crianças de invulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade e como isso tem sido, assim, realmente muito exitoso no nosso Brasil esses trabalhos que são feitos e como a gente quer que toda criança brasileira se sinta envolvida pela educação, né, desafiada, envolvida, entusiasmada e a gente sabe, né, dentro da pedagogia Valdolf que não é difícil, que são coisas muito bonitas, humanas, normais que a gente faz e que a gente consegue envolver as crianças com aprendizado e que diferença é isso na vida de uma criança. é uma total diferença e como isso é importante num país como o nosso onde a educação realmente é um sistema morto, né, não tem vida, é algo ali, não é um organismo vivo, mas é um livro e são obrigações e aquilo realmente não envolve as crianças e a gente tem a situação que a gente está vendo aí de tanta evasão, tantos problemas e isso me entristece pessoalmente profundamente. E para finalizar, eu queria trazer agora uma última frase do Alan Kaplan, lá na frente, lá no começo eu trouxe uma frase meio enigmática e aqui eu quero também encerrar tentando explicar um pouco aquela primeira frase. e ele diz assim é difícil mesmo entender a diferença entre um ativismo que age sobre de fora de um ativismo que parte de dentro. Então, hoje que a gente tem tantas questões com as quais nós estamos nos ocupando, às vezes de uma forma bastante forte, eu trabalho com jovens na faculdade, então são questionamentos e formas muito incisivas e a gente sai realmente brigando e lutando e como é importante a gente compreender que essa luta ela precisa partir de uma transformação interna, né? Ou seja, o que diz assim essa frase e o que diz o Alan Kaplan nesse trabalho dele que se chama Ativismo Delicado é que primeiro a gente precisa fazer um trabalho interno. a gente precisa ver quanto de nós é lulista, quanto de nós é bolsonarista, entender as polaridades, vivenciar as polaridades, ver que cada um de nós carrega polaridades e depois disso acontecido, aí de dentro para fora eu vou ser um ativista. e ele diz esse ativismo ele é mais forte, ele é muito mais transformador e realmente radical do que um ativismo onde eu saio com uma arma na mão tentando mudar as coisas, tentando colocar essa minha impressão em cima do mundo e dizendo tem que ser diferente e vamos lá, né? Então, então tentando explicar aquela frase inicial aqui essa proposta de partir de dentro. Então, a importância desse trabalho colegiado, esse trabalho de transformação, esse trabalho interior de mudar realmente interiormente e essa atitude, só atitude, não preciso nem falar, ela já vai mudar o meu exterior, já vai mudar minhas relações, já vai mudar o trabalho com as pessoas e com as crianças, as crianças imediatamente vão estar muito vinculadas àquilo que a gente realiza interiormente. Então, eu acho que eu chego aqui ao final de uma exposição, ao final de uma defesa, às vezes, bastante forte, mas realmente eu acho que a gente precisa olhar muito para a nossa pedagogia, porque ela é maravilhosa, ela é incrível, tem muitas propostas, mas ela precisa realmente ser revisitada, olhada, trabalhada, a partir do nosso contexto, daquilo que nós estamos vivendo em nosso país, em nosso lugar, e para daí a gente conseguir trazer isso para as nossas crianças, famílias, e etc, etc e tal. Então, eu agradeço a atenção, estou à disposição, se alguém quiser fazer uma contribuição, uma colocação, por favor, acho que seria esse o espaço. Melanie e Adriana estão falando, obrigada, eu levantei a mão aqui, obrigada, eu queria primeiro te agradecer imensamente, eu fiquei extremamente feliz com tudo que você trouxe, porque a gente sente mesmo no dia a dia, essa dificuldade, e parece que o currículo é uma coisa às vezes rígida, e tem tantas coisas novas surgindo, e como é que a gente incorpora, traz toda essa qualidade da pedagogia do Waldorf, mas também falando a nossa língua, trazendo elementos que façam sentido para a nossa cultura, para a nossa história, para o nosso mundo atual, eu sempre, hoje mesmo falei isso, que a escola Waldorf é uma escola do seu tempo, e o nosso tempo é agora, do nosso tempo e lugar, e como é, assim, eu penso dessa dificuldade, então, na verdade, eu queria mais do que como uma contribuição a gente fazer uma pergunta, se nesse sentido existe alguma pesquisa, algum grupo de pesquisa, algum grupo de trabalho, que efetivamente revisita o currículo e a proposta pedagógica, no sentido da gente poder ir modernizando, se já existe algum trabalho de fato em prática, até indo em consonância com o que você trouxe, porque não é um trabalho de um professor, é de um colegiado, e sinto que talvez até de um compartilhamento dos professores, desses encontros, de um trabalho que a própria universidade, a própria faculdade, Rudolf Steiner pode promover, enfim, queria saber se tem alguma coisa nesse sentido já em andamento sobre isso. Ai, obrigada, obrigada pela pergunta, é muito legal, sim, então, temos, temos alguns trabalhos no Brasil, bem, bem legais, né, temos o grupo da UTA, que trabalhou isso agora há muitos e muitos anos, é, muito bonito, um grupo, assim, que realmente já, até escreveu um livro, e viu possibilidades de como trazer mais esse currículo aí para o nosso Brasil. Existe um grupo de Brasilidades, que faz o grupo de pesquisa da faculdade Rudolf Steiner, que trabalha esse assunto, e existe um grupo da sessão pedagógica que a gente olhou justamente para algumas atualizações do currículo, então, começamos com os pequenininhos, estamos trabalhando com, com eles, né, Adriana, assim, olhando para os pequenos, primeiro, propostas bem vinculadas ao Brasil, e depois para os anos iniciais. São temas que a gente ainda precisa trazer, fazer publicações, envolver mais os professores, a gente imagina que no próximo Congresso Brasil a gente queira trazer justamente esse assunto, mas o mais importante, Adriana, seria justamente esse trabalho de pesquisa do colegiado, porque o que a gente viu, por exemplo, grafismos indígenas, né, então, assim, eu fui professora de classe, né, duas vezes, então, seguinte, Melanie, é super importante fazer, ver os povos originários e fazer grafismos indígenas. Ai, que legal, então, deixei lá, aí eu peguei e fiz grafismos indígenas com meus alunos, né, foi tudo muito legal, deu tudo muito certo, mas, agora, com uma pesquisa mais profunda que a Suzane Rotter muito fez, a gente vê como a gente precisa estudar, e não simplesmente, ah, então é para fazer grafismo, ah, não, então é para contar uma história que tem onça, e aí você resolve a brasilidade e está tudo bem, você entendeu? Traz a negritude, pronto, você resolveu o teu problema, né, e não é isso, não é isso, não é agora, é simplesmente trazer uma ou outra coisa e achar que você está fazendo grande coisa, né, mas é essa pesquisa, o que realmente faz sentido, e isso, a gente está fazendo em grupos, mas o mais interessante seria as diferentes escolas fazerem no colegiado uma pequena pesquisa, e que depois a gente divide com outras escolas, e aí todo mundo faz isso, porque precisa ir a fundo, não pode ser assim um chantilizinho, sabe, põe um glacezinho em cima do bolo e parece que é brasilidade e está tudo bem. Era isso mesmo que eu queria chegar, Melene, desculpa te interromper, mas a sensação que eu tenho é que a gente corre o risco de ser caricato, de ficar numa superficialidade, não trazer a essência e a verdade, né, então por isso que eu estou te perguntando, porque não basta substituir o currículo de uma forma superficial ou trazer elementos que de alguma maneira possam atender uma superfície nessa necessidade, mas realmente é buscar essa verdade para trazer de dentro e não ficar num lugar como você falou agora, assim, que às vezes toca e que corre esse risco de ser uma caricatura e não ser a verdade, né, então, mas assim, me atende muito tudo que você me disse, porque eu acho que é um trabalho de um passo de cada vez, é um trabalho de longo prazo, né, uma coisa, a pedagogia tem 100 anos e a gente tem mais muito tempo pela frente para ir construindo, né, acho que esse, talvez essa consciência, esse chamado à consciência que a gente tem que ter agora de que as comunidades, os colegiados de professores têm que se aprofundar nos estudos justamente para construir esses próximos 100 anos, né, muito grata, adorei o que você trouxe, vou querer saber mais sobre os grupos, muito obrigada. Fala você, Adriana. Né, Leni, boa noite, tem, eu vou organizar um pouquinho aqui porque tem algumas perguntas no chat, a Wanda levantou a mão, tá, Wanda, eu vou pedir licença para você para fazer as perguntas que já estavam ali na fila, tá, tem algumas perguntinhas ali, só um minutinho que eu estou no celular e eu preciso resgatar aqui. Então, tem uma pergunta da Riva que tem relação com isso que a Adriana falou, né, como é que a gente consegue alcançar o universal dentro do particular, que tem relação justamente com essa questão do currículo, né, e tem uma pergunta também, eu não sei se eu faço todas as perguntas e aí você vai respondendo, Melanie, o que você prefere? Pergunta... Acho que é hora de olharzinho, senão eu esqueço. Tá, essa pergunta da Riva e aí tem uma outra pergunta do Isaac sobre as experiências relacionadas as experiências públicas, né, de escolas Waldorfis públicas, ele falou que ouviu falar que tem uma escola chamada Cecília Meirelles, né, em Nova Friburgo, e se você poderia falar de alguma outra experiência que você conheça. Tá, e depois eu sigo aqui com as perguntas e aí a a Wanda pode fazer a pergunta dela, tá bom? Acho que a Riva toca aí num ponto muito importante, né, desse universal, como a criança ela ainda é, os pequenos, né, vamos falar dos bem pequenos, como eles ainda são cósmicos, universais, e como devagar eles vão chegando ao seu país, sua família, seu país, seu estado, sua cultura, seu lugar, né, então parece assim que a gente sai de um ambiente muito grande, uno, e a gente vai chegando aqui em São Paulo, né, pra quem é de São Paulo e tá aqui em São Paulo, por exemplo, né, então realmente esse movimento grande até esse particular local da minha cultura, do meu lugar. Então realmente faz muito sentido conseguir colocar a criança no mundo, no seu lugar, né, fazendo parte da sua cultura, da sua tribo, do seu grupo, da sua religião, fazendo parte deste grande lugar, isso é uma forma de fazer a criança virar pertencente a algo. Isso a gente faz por meio do currículo da nossa sala de aula, mas a gente pode muito mais fazer isso por meio desse grande universal, e a gente vai particularizando pela cantiga de roda que a gente traz, pelas cantigas de niná, pelos materiais, pelos alimentos, essa, pelas decorações, é dessa forma que a gente vai trazendo a criança do universal cada vez mais para o local. e as grandes imagens arquetípicas que estão presentes nos mitos, nas narrativas, que estão por trás das cantigas, que estão por trás das brincadeiras de rodas, essas grandes imagens a gente comunga com o universo, elas são particulares, certamente, de cada um dos seus lugares, mas há arquetipicamente fundamentações que são iguais, são iguais em Israel, são iguais aqui no Brasil, na China, na Tanzânia, a gente compartilha de algo que faz parte do nosso desenvolvimento como humanidade, né? E a gente daí vai particularizando e como é importante, eu, por exemplo, fui aluna da escola Valda Fundo Steiner, eu vivia, como vocês viram as imagens, numa nova Alemanha, certo? E como isso é ruim para mim, como para mim virar brasileira foi uma conquista, porque eu estive envolta na língua alemã e nos materiais e nas narrativas e nas músicas e como isso acontece naturalmente se a gente valoriza esse ambiente onde a gente vive, conhece, reconquista, muitos dos nossos alunos na faculdade rejeitam a sua origem. Então como é importante a gente voltar e ver, nossa, a gente é isso, a gente vive isso, isso faz parte da minha cultura, da minha vila, da minha cidadezinha, isso faz parte e isso me enraiza, isso me traz aqui, me coloca com os meus pezinhos no chão, depois eu vou virar um ser um adulto globalizado, mas isso é outra coisa, mas como criança eu preciso chegar aqui ao chão. E aí a pergunta do Isaac, em relação às escolas sociais, às escolas públicas, a gente tem algumas no Brasil, tem em Minas Gerais, perto da região de Camanducaia, tem em Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, tem na Bahia, então a gente tem algumas escolas, na Bahia são algumas também, que tanto as públicas como o público privadas, que tem desenvolvido a pedagogia Waldorf, e como isso tem, hoje em dia na Federação das Escolas Waldorf, tem um grupo só de escolas sociais, todas elas, ou públicas ou públicas privadas, parcerias, estão agora trabalhando juntas para se fortalecer, se ajudarem, se conhecerem, enfim, fazerem todo um trabalho juntos e se desenvolverem de uma forma mais fortalecida, né? É maravilhoso, é lindo, se vocês não conhecem, por exemplo, a experiência da escola do Horizonte Azul, vinculada à Monte Azul, que tem naturalmente um financiamento da Associação Pedagógica Rudolf Steiner, mas é na periferia, ali, perto do Grajaú, é uma experiência que a gente precisa conhecer, porque faz-se milagres com poucos recursos e uma pedagogia extremamente bem aplicada, uma pedagogia Waldorf maravilhosamente aplicada, então, vale conhecer, vale ajudar e vale tentar replicar exemplos tão maravilhosos como a gente tem aí no nosso Brasil, alguns deles, Viu, Isaac? Encourage-se, tem coisas muito bacanas aí, por aí. Acho que a Wanda, não é? A Wanda está com a mãozinha erguida. Wanda, pode perguntar, Wanda. eu acho que é uma pergunta, é uma observação, assim, que eu fiquei bem feliz, eu comecei a estudar um pouco de antroposofia e até eu brinquei, eu coloquei para dormir e está dormindo até hoje, porque me surgiram várias, acho que tem dois anos que está dormindo, mas meu filho está na escola Waldorf, e com alguns receios, eu coloquei ele, mas com alguns receios, mas eu adoro a pedagogia, enfim, mas quando eu vejo você que é uma referência, trazendo esses temas do racismo, da desigualdade, das questões que são atentes no nosso país, nossa, eu estou achando que ele vai despertar, que a antroposofia vai despertar, porque você trouxe uma palavra muito importante, é o contexto, é o nosso contexto dessa coisa que é universal, que é o Brasil, é o nosso país, mas também tem os contextos micros, que são das famílias, das histórias das famílias, enfim, que não dá para a gente negar numa família multirracial as questões de racismo, por exemplo, eu venho de uma família majoritariamente ativista de esquerda, e eu optei por um caminho completamente diferente com o meu filho, recebendo muitas críticas das minhas amigas ativistas, mas foi um caminho bem suave com ele, e ele foi para uma escola pública onde uma professora branca fez um trabalho de identidades raciais incrível, em nenhum momento essa palavra racismo aparecia, mas ele, eu me lembro, ele tinha quatro anos, quando ele descobriu que existiam pessoas diferentes. mãe, mãe, o seu cabelo, aí o meu pai tem um olho verde, e a minha avó tem um olho azul, mãe, então eu sou branco e preto, eu sou misturado, e ele andava na rua e dizia, nossa, mas aquele bebê é negro, e eu dizia, e aí, nossa, e ele ficava encantado, assim, né, e foi bem lindo, assim, e eu digo a todas as minhas amigas, eu falei, foi um caminho natural, e, claro, teve o trabalho da professora, claro que em casa há uma diferença, em algum momento ele iria perceber, mas, foi assim, né, comigo foi de outra forma, minha mãe era clara, né, ela queria me proteger, e ela dizia, ó, você é negra, eu sou branca, e eu tive que, várias vezes na minha infância, responder que eu não era filha adotiva, porque meu pai era de uma cor e minha mãe era de outra, e as pessoas são cruéis, né, o mundo é cruel, e eu entendo o movimento da minha mãe, mas eu fiz um movimento contrário, e, e deu super certo, assim, mas é isso, são contextos, né, é o contexto da minha família, da família dele, a escola, as escolas precisam estar atentas, estarem atentas a isso, e quando eu vejo alguém como você falando nisso, e é bem raro dentro da antroposofia, nossa, eu fico, eu queria mais, vários encontros, sabe, para a gente discutir esses temas, não é? É um pouco disso, né, um abraço. Obrigada, Wanda, outro para você, e sabe o que eu queria, Wanda, é que as escolas já fossem o ambiente da diversidade, você entendeu? onde a gente não precisa meio que estudar a diversidade, ela vive dentro da escola, e aí eu conheço, eu respeito, eu convivo, eu vou conhecer a família do meu amigo, porque eu vou na casa dele, vou conhecer a realidade dele, onde a escola seja esse lugar, né, da maior diversidade possível, ou seja, tem um artigo muito interessante de um senhor chamado Neil Boland, e ele diz, as cores que eu vejo na rua, eu preciso ver dentro da sala de aula, as pessoas que eu vejo andando na rua, são as pessoas que eu preciso ver dentro da sala de aula, quando eu ando de carro e eu ando pela paisagem, essas cores da paisagem também precisam estar dentro da sala de aula, né, então eu gosto muito dessa fala desse senhor, porque isso traria uma condição, eu acho, política completamente diferente também, né, onde eu legislo para todos esses meus colegas de escola, né, não para os meus brancos igual a mim de olho azul, né, ou os negros só para os negros ou os japoneses, onde a gente consiga, né, ter essa diversidade e a gente legisla para todos eles, e não essa exclusão que a gente vive, e enquanto a gente não tem isso, é só através de um trabalho pela consciência, né, pelo aprendizado e pela consciência, mas se isso já vivesse na sala de aula, né, e por isso é bonito o trabalho de muitas escolas e como a Eubem tem feito, né, buscando essa diversidade, porque, e era isso que estava na escola, na primeira escola a Waldorf que foi fundada, então a gente, né, ela foi fundada com esse princípio e não com isso que a gente vê hoje em dia. Vamos lá, a esperança última que morre, né, Wanda? Sim, a gente tenta, né, a gente segue tentando. Né, Lenny, a gente tem aqui a Karima que levantou a mão e tem uma pergunta dela também, eu queria pedir para ela repetir a pergunta. Então, gente, eu vou até deixar aqui fechada a minha câmera, porque eu estou com a bateria baixa, eu estava com problema de conexão, não estava achando o link e eu perdi a apresentação, então, acho que eu fiz uma pergunta que a Melanie, ali, numa das respostas, ela colocou um pouco do contexto da formação dela, né, ela trouxe um pouquinho da história dela que eu imagino que deve estar nessa primeira apresentação, que eu acredito que essa coisa da nossa biografia, né, ela diz muito desse contexto cultural, né, que a gente é um ser social, a gente está inserido, né, e quando ela fala aí dessa questão multicultural, dentro da sala de aula, desse local que, na verdade, é uma reprodução da nossa sociedade, onde, né, as crianças estão trazendo essas riquezas, esses tesouros, né, das suas famílias, né, essas histórias, essas pérolas, né, da nossa ancestralidade, elas chegam pra, na verdade, pra trazer esse colorido e trazer essa riqueza cultural, né, e fiquei super contente também com a fala, impressionada também, muito obrigada, viu, Melanie, Melanie, muito prazer, viu, muito obrigada também pela sua apresentação e generosidade, e faço assim, como é que eu posso dizer, a fala da Wanda também me dá um calorzinho, porque eu entendo do lugar de onde ela fala, né, eu sou de Belém, do Pará, a gente, né, passa nessa vida, a gente vai andando, né, minha família é de Goiás, minha mãe é de Goiás, meu pai é do Pará, eu nasci em Belém, agora eu tô aqui em São Paulo, e a gente vai andando, a gente não se sente, nunca me senti nem muito quando eu morei em Goiás, muito goiana, nem brasileense, nem em Belém, as pessoas não me achavam muito paraense, aqui em São Paulo, o pessoal sabe que eu não sou daqui, eu falo, gente, de onde que eu sou? E essa questão do fenótipo, né, é porque não existe essa coisa, a gente é humano, né, a gente é, a gente é, acho que o François Farnon que ele fala, a gente não tem essa questão, não acredito muito nessa coisa da racialidade, né, desse fenótipo, a gente é humano, né, e lógico que tem sim essa questão racial como um contexto social, que é criado, né, que é criado, e as pessoas sim sofrem preconceito e tem essa questão da passabilidade, né, e a pessoa é mais escura, mais clarinha, aí fica passável, né, tipo, eu sou de Belém do Pará, mas eu trago na minha cultura tanto as questões, né, da matiz negra, da matiz indígena, e traz isso muito arraigado, assim, mesmo no modo, acho que, do cuidado também com as crianças, numa liberalidade, assim, de, né, não é que não pode isso, não pode aquilo, coloca, não sei, acho que os indígenas, eles têm muito isso da liberdade, né, das crianças como seres com autonomia, né, e com também uma, um respeito de dignidade e também, né, não é aquela coisa, assim, que o, que antigamente as pessoas, assim, da cultura europeia tinham, assim, né, que criança tinha que usar short, não podia usar calça, porque calça só quando fica essa coisa assim, que os meninos tinham sempre usado calça só situais de passagem, na cultura indígena também, mas o ser humano pequenininho, ele já tem uma totalidade e ele já traz uma, é, como é que eu posso dizer, uma complexidade que a gente precisa dar à escuta para aquilo, né, e o que traz, ele traz como uma verdade também de experiência, e não com uma, né, que muitas vezes as crianças não podiam conversar nas rodas, né, não eram bem vistas, não é muito educado, então, assim, eu acredito que dentro da antroposofia tem um lugar, assim, de maior respeito com a voz da criança, né, naquilo que ela traz, quando aquela criança dentro do contexto vai pintar preto, a gente, nem a gente some com o de ser a preto só para ela não usar preto porque não pode, entende? Nessa questão da gente ter essa ausculta e me veio muito isso. E a pergunta que eu queria te fazer, Milene, é que como que isso se mesclou na tua carreira, isso assim, né, porque é de uma complexidade tão grande que é um caminho, que ao mesmo tempo eu vi, né, quando eu vi a apresentação da palestra, eu vi que você é formada em enfermagem, é isso? E aí, de repente, você vai para a educação, ao mesmo tempo eu ter essa coisa da espiritualidade, me parece muito natural que isso tenha muito que haver, né, todo esse processo, mas como que foi, assim, esse tijolinho, esse tijolinho foi, né, foi se construindo na tua formação mesmo, assim, desse teu universo de interesse, sabe? Acho que a minha pergunta, resumindo, seria isso. E esse lugar, assim, da escuta da criança, né, desse lugar da fala da criança que ela traz, esses dias eu estava numa reunião e o pessoal estava tendo muita dificuldade, ah, porque a gente precisa projetar a escola, a pessoa não está conseguindo criar uma imagem que vá representar a escola no Instagram, por exemplo, né? Eu falei, nossa, gente, mas a melhor, quem melhor pode falar sobre a escola do que as próprias crianças, as experiências das crianças, né? Alguma coisa que elas possam trazer de um desenho, de uma experiência, ah, fui plantatriz, amigo, fiz tal coisa, fiz tal coisa, e trazer um pouco dessa, desse colorido de cada criança, da experiência de cada criança. Eu acho que isso traz muito mais riqueza e mais verdade para o processo, né, da educação antroposófica do que qualquer outro flyer que a gente for criar, um adulto for criar sobre aquilo que elas estão tendo, que elas estão experienciando. Nesse sentido, eu acho que, não sei se eu consegui, mas a minha pergunta é em torno disso, assim, tanto da autonomia, né, de como que elas trazem esse quinhão, né, tanto cultural, e como que você consolidou também a tua formação e como foi esse teu caminho, assim. São várias perguntas, né, obrigada, Karima, mas são várias perguntas, eu vou tentar responder alguma coisa, tá? Então, como caminho, eu fui para a enfermagem obstetrícia depois da escola e queria trabalhar justamente nesse cuidado, eu me interessei muito, muito, muito pelo ser humano, era um interesse muito forte meu, então fui estudar como está constituído esse ser humano, eu queria ajudar o ser humano, mas eu descobri rapidamente que o caminho preventivo seria melhor do que cuidar da doença, seria melhor prevenir a doença. E eu senti que a educação era um caminho maravilhoso para prevenir a doença. Então, eu fui para a educação, mas uma educação integral, onde a gente não previne só no corpo físico alguma coisa, mas uma prevenção também de alma, que pudesse realmente deixar uma criança de uma forma mais íntegra, ser atendida de uma forma mais geral para prevenir o futuro, as doenças, os males, etc. Então, isso foi meu caminho. Então, eu fui para a pedagogia e fiz todo um trabalho vinculado à pedagogia e tive as duas classes e posso te dizer que é ali como professor que se aprende muitíssimo, né? E é ali que eu aprendi. Foi com minha filha e como professora onde realmente eu tive um navio escola, porque eu estava, posso te dizer, eu estava legislando para os meus pares, você entendeu? Nasci naquele berço, nasci ali na classe média, naquelas pessoas, todo mundo igual e como realmente eu fui aprendendo, né? Por isso que eu digo, a escola é que precisa ser diversa. E foi um trabalho pela consciência, né? Pela antroposofia, entender que nós somos todos iguais, mas a gente não pode dizer que hoje nós somos todos iguais, porque as dívidas e os problemas que a gente tem com as diferentes etnias são terríveis. Então, a gente não pode dizer como antropósofos, somos todos iguais, eu valorizo tudo. Tudo bem, lá no meu interior é isso que eu vivo, mas eu sei que não é isso. E eu sei os problemas que a gente tem, as dívidas que a gente tem, a gente precisa reparar isso, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa observar isso. E isso foi um trabalho de consciência. Mas se eu tivesse tido isso dentro da minha própria formação, da minha própria vida, da minha própria escola, seria muito diferente. então eu defendo muito essa bandeira da possibilidade dessa vivência tão diversa já como criança. Eu acho que muito, 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 muito dos nossos problemas seriam sanados. E a nossa política seria muito mais bem intencionada, porque a gente estaria legislando para todos e não para os meus iguais. A gente sempre vê a repetição, a gente legisla para aqueles que são os nossos amigos, que moram no nosso bairro, que moram igual a gente, não aquele que mora na periferia, no ônibus, sei lá eu aonde, sei lá eu, nem sei quem é, como é que vive, nunca fui lá. Então, isso fica tudo desatendido. E isso é uma lástima, né? Porque a gente não vive como criança essa realidade. Então, um pouco disso, eu acho que as suas outras perguntas eram muitas, se a Karina vai desculpar, a voz da criança, sim, acho que a gente precisa observar muito mais, né? Ser mais um professor, pesquisador e observador para poder atender, entender e atender as crianças. Acho que era isso, Kátia. Nélanie, tem uma última pergunta sobre, se você puder comentar sobre a Mártia Sem, que você coloca no slide, acho que tem um slide que você cita ele, tem alguém perguntando o que é, quem é, enfim, se você puder só esclarecer, né? A Mártia Sem, deixa eu escrever, a Mártia, a Mártia, a Mártia Sem. O Sem é Sem, é Sem mesmo, sabe? É S-E-M. É um outro, acho que é M, não é? Ele é incrível, ele é hindu e ganhou um dos prêmios nobéis de economia, viveu na Inglaterra há muitos anos e ele tem alguns livros muito interessantes que falam dessa unidimensionalidade do ser e como nós vivemos uma humanidade compartilhada e como a gente sempre pega, ah, ele é hindu, então ele era discriminado no aeroporto porque ele é hindu, baixinho, daquele jeito, né? Ou, ah, não, aquela é judeu, judeu, tal, o outro, ah, é alemão, né? O outro é negro, então, como a gente tem essas, essas unidimensionalidades e não leva em consideração tantas outras, tantas outras ações, ações, interesses e vida que cada ser humano tem, né? Então, ele tem dois livros muito bonitos, muito interessantes e ele ganhou esse prêmio Nobel da economia, ele foi um dos idealizadores do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, então, ele foi um dos que desenvolveu isso com um colega dele e ele fala bastante sobre o racismo, mas ele não leva para o racismo, ele leva para essa unidimensionalidade, como a gente vê a pessoa só como bolsonarista ou só como, ou só de direita ou só de esquerda, mas tem tantas outras coisas que eu posso conversar, né? Com essa pessoa que estão além disso e a gente categoriza muito as pessoas e ele descreve sobre isso largamente nas suas obras. Né, Menina? Eu só queria, assim, encerrar, agradecer, acho que isso foi muito importante, essa sua fala, né? E trazer essa legitimidade, né? De todas essas questões que a gente precisa trabalhar na pedagogia Waldorf e uma figura como você, assim, que... tem uma posição, né? Dentro da pedagogia, dentro do movimento Waldorf, trazer essa fala traz muita legitimidade para quem sempre trouxe isso, né? Sempre trouxe essa voz, a gente... Esse é um movimento que vem crescendo, né? De trazer a brasilidade, de falar sobre essas questões atuais, né? Então, acho que é muito importante eu queria te agradecer muito porque isso traz traz uma força, né? Para quem sempre defendeu isso e acha que realmente é esse o caminho da antroposofia, né? Nenhuma ciência, nenhuma... E ainda mais a antroposofia que busca ser uma ciência espiritual, né? Ela não se sustenta sem se questionar, né? sem se problematizar e sem buscar a sua autoconsciência, né? Acho que é isso. É buscar esse questionamento sempre, né? E não é isso que vai desmerecer a antroposofia, enfraquecer a antroposofia, pelo contrário, né? Então, eu queria te agradecer muito porque isso traz uma legitimidade para essa busca. Obrigada. Obrigada, Kelly. Obrigada, Kátia. Obrigada, Riva. A todos. Boa sorte para nós todos. Obrigada, Kátia. Obrigado.